Seguimos a mais um vídeo de seu like, e sim, no vídeo de hoje, vamos estar falando sobre a nova atualização. Sim, chegou a nova atualização, eu não sei se todo mundo viu, mas tá aí ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais. É, fica bem lá no cantinho, tá vendo ó, esse 209 aí ó, não está 208, tá bom? Então, atualizou, o que que trouxe com a atualização, eu acho que todo mundo já deve saber, foi mais correção de bugs. E, o que a comunidade tinha falado né, obviamente né, se vem o código, cara, eu não achei nenhum código, sinceramente a Ragusa não botou nada de código, tá bom? Seria bom mais um código, quem concorda é espírito, tô zoando, então vamos lá. Mas, eles falaram sobre aqueles bugs que eu tinha falado pra vocês e as mudanças, eles disseram que eles consertaram mais bugs. Então, eu acho que eles consertaram a Dungeon e, eu acho, olha, essa palavra, eu acho, eu vou dar uma olhada se a Dungeon está consertada e, o Finite Work deve estar funcionando de volta. Eu quero ver se isso já apareceu pra mim, se eu tenho Finite Work, tem chance né, não, não apareceu aqui não. Não, pois é né, eles não falaram que esses outros bugs aí, não podem acontecer, se o pessoal, se acontecer, esse pessoal vai ficar louco com a Ragusa, entendeu? Então, é outro motivo pelo qual a Ragusa não quis falar onde estava dropando, tá bom? Porque se o pessoal sobeu na que está dropando, né, o pescoço de alguém vai rolar, então, né, então, né, por isso que a Ragusa não podia falar, né, óbvio, né, e nem vai falar pra você também. Vamos já dropando o NIT e o Work aí, que o pessoal vai ficar louco com a Ragusa aí, o pessoal querendo pegar aí, já sabe, né, bugou. Então, pode esquecer isso daí, pode, você pode dar uma olhada aí pra ver se tá funcionando, eu não, ele disse, sério, que consertaram os bugs, todos, não, é possível que eles consertaram esses dois aí, é possível, não é de certeza, cara, é possível, tá bom, é possível, tá certo? Não vou achar que eles consertaram, a gente vai aqui, é que não, né, eu vou testar, eu vou testar, mas depois, eu trago nos próximos vídeos aí pra vocês, tá certo? Então, aproveite agora que as Genkais foram nerfadas, né, e pouca coisa foi bufada, muita mudança esteve aí, felicidade, né, felicidade. Eu vi que eles acabaram pegando bem pesado mesmo com o Adjubi, em 3 aí, que vai precisar de nerf, vai ficando esperto, cara, só isso. E depois já faço o tierniche das melhores Genkais aí pra vocês. Então, é muito obrigado a assistir o vídeo aqui, deixa eu lá no canal, e é isso, fala, valeu e até a próxima!